E estamos de volta e agora a gente vai ao recado da Honda com a Marcela Rosa. É Márcia, mudar de vida nunca foi tão fácil. Você que sempre sonhou em ter uma motocicleta da Honda, que é líder no mercado de motocicletas, já conhece todas as vantagens que o consórcio Honda tem para você? Primeiro de tudo, você precisa saber que o consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motocicletas Honda e que a cada 10 motos vendidas, 4 são entregues pelo consórcio. São mais de 35 mil contemplações por mês. Isso significa que é fácil demais ter a sua própria moto Honda. São muitos planos e prazos que você pode escolher. A Honda Pop 110i, por exemplo, você pode ter por apenas R$ 106,00 por mês. Procure uma concessionária Honda na sua cidade ou acesse o site www.consórcioronda.com.br. Você pode baixar ainda o aplicativo Consórcio Honda e fazer simulações também. Consórcio Honda, mudar de vida é fácil. Márcia. Obrigada, Marcela. Joga pra mim. Olha só, gente, vamos lá mudar de assunto agora porque a gente vai começar com a nossa ronda policial. E o Bruno já traz uma notícia pra você. Vamos de polícia. Na tarde desta terça-feira, o corpo de um homem foi encontrado dentro da casa onde ele morava, na raiz da zona sul da capital. A vítima era homossexual. Quem traz as informações pra gente aqui no programa da comunidade é o repórter Fred Roth. Vamos ver. Nas redes sociais, a vítima usava o nome de La Valentin, mas na verdade se chamava Vanderson de Souza, de 33 anos. Vanderson estava desaparecido desde o último domingo. Hoje pela tarde, o irmão dele resolveu procurar naquela casa e já o encontrou sem vida. Era ali que ele morava. O local estava trancado, mas a família decidiu arrombar a porta e encontrou o Vanderson. A suspeita é de que ele tenha sido estrangulado. A polícia já investiga o caso. Informações que nós tivemos também é que ele tinha um caso com um rapaz pelo nome Bruno. Esse rapaz saiu pouco tempo da cadeia. Ele é o mais provável que tenha feito essa maldade com o rapaz. Aí o pessoal fica tirando gracinha dizendo que o nome é Bruno, mas Bruno do mal, né? Que matou aí uma pessoa do bem, né? E a gente vê aí agora aqui, por exemplo, o que causa a morte de uma pessoa tão trágica por isso, Márcio. Estrangulado, quer dizer, significa que existem alguns modos operantes que a polícia identifica pela conduta e pela forma como a pessoa morreu. Então, esse estrangulamento, ele indica um ato passional, de repente foi alguém que ele levou lá pra dentro da casa dele, né? E que pode ter achado, nessa forma, a forma mais rápida de matar o Vanderson. Infelizmente, a gente vê uma pessoa que teve aí, de repente, um acerto de contas, mas a polícia que vai identificar direitinho as razões, a autoria e a motivação do crime, né? É verdade, Márcio. A gente fica muito triste falando essa notícia aqui no programa da comunidade. Será que... Aí vem o nosso questionamento na cabeça. Será que foi preconceito? Será que foi esse cara que ele tava se envolvendo com o nome Bruno? Porque o próprio policial falou ali, né? Comentou que ele tava se envolvendo com essa pessoa. Será que foi alguém? Será que foi um assalto? Não sei. A polícia tá trabalhando até porque dentro da casa não foi nada roubado, né, Márcio? É, não foi roubado que já descarta a possibilidade de latrocínio. Doze horas e quatro minutos antes de Bruno Fonseca estar aqui conosco fazendo o nosso programa da comunidade junto comigo. Aí ele vai cedo fazer também ronda policial e traz as informações de polícia. E é o Bruno quem traz agora essa notícia. Um homem foi morto a tiros ontem na comunidade da Porta Elinha, na zona leste de Manaus. E o motivo do crime ainda é desconhecido. Conta pra gente, Bruno, os detalhes. Olá, Márcio. Nós estamos aqui na Travessa Curica, na comunidade do Porta Elinha, onde na manhã desta terça-feira, por volta das 11 horas, a Audicione Silva estava aqui, neste local, Márcia, limpando o carro dele. Foi quando dois homens em uma moto vieram aqui, nessa parte de cima, deram uma volta, isso de acordo com testemunhas, voltaram quando eles se aproximaram da vítima e efetuaram dois disparos que acertaram as costas e a cabeça dele. Foi bem aqui, a gente ainda vê as marcas de sangue pelo local, aqui por esse ferro, também ali na cadeira. Foi nesse momento que familiares socorreram a vítima e ainda chegaram a levar ao João Lúcio, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Nós começamos com uma testemunha que viu tudo e conta como tudo aconteceu. O cara sabia, aí ele estava sentado aqui de coca, se limpando assim, aí o cara veio na moto, parou bem do lado do carro, aí rodeou por assim, veio, deu as minhas costas de pôr, aí caiu esse cara aí, aí ele deu na cadeira, deu na moto, levou alguma coisa? Levou nada, não sei o que era, sempre de conta? Não sei. Também não me deu, já era aquele que ele fez muito, era um cara que ele não enxerga foi ninguém. A Audicione tinha 56 anos e frequentava a Igreja Evangélica. Nada foi levado da vítima, isso ainda segundo testemunhas. Câmeras de segurança, na verdade, de algumas casas aqui da travessa, devem ajudar a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros a investigar esse caso. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno, que mais uma vez traz aí informações de polícia para a gente, com detalhes. Nosso repórter aqui, além de comunidade, também é repórter investigativo e traz aí essas informações. Agora vai caber a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros para apurar mais esse crime, tentar identificar a autoria e a motivação. Vem para cá, Bruno, comigo, que a gente vai chamar agora a denúncia da comunidade que hoje vem lá da Zona Norte. Quem está lá é a Priscila Gama. Vamos ver então, Priscila Gama, o que acontece lá na cidade deles. O local já está há meses, eles estão aí nessa situação e até agora nada foi feito. Vamos lá com a Priscila. Priscila Gama, conta para a gente. É isso mesmo, bom dia, Márcia, bom dia, Bruno Fonseca, bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade. Olha, hoje o nosso link ao vivo está aqui na Rua Internacional e eu vou ser bem sincera com vocês, eu me sinto mesmo em outro país, porque não dá para acreditar que essa realidade aqui na capital é aqui em Manaus, Márcia. Essa Rua Internacional fica no Cidade de Deus, na Zona Leste da capital e as condições são essas aqui, olha. Por falar, nesse momento, uma carreta está chegando, um outro caminhão está cruzando a rua nesse momento, além de que as condições da rua não é das melhores, a gente até entende o motivo, né, uma rua asfaltada, não há rua que suporte a transição, a circulação desses carros, desses veículos pesados e a informação que a gente tem aqui, primeiro, a denúncia dos moradores foi em relação ao asfalto. Não há, né, asfaltamento, muita buraqueira, vocês estão observando aqui, olha, alguns cascalhos, né, terra aqui para tapar os buracos, que, na verdade, segundo os moradores, esse trabalho foi feito na madrugada de hoje. Parece até que adivinharam que a equipe de reportagem do programa da comunidade viria hoje aqui. E aí eles fizeram todo esse trabalho, né, por volta das 5 horas da manhã de hoje, colocaram aqui alguns cascalhos, algumas pedras, estou vendo aqui, olha só, tudo isso daqui era buraco, para tentar maquiar a situação. E mais aqui, ao fundo, olha só, uma carreta, né, com o contêiner saindo nesse momento. É um outro problema também, que segundo os moradores, além da falta de asfalto, esses veículos pesados ficam estacionados nessa rua toda, do início ao fim. O que dificulta a circulação dos moradores, que dificulta a trafegabilidade dos veículos, vários carros aqui na região já foram batidos por conta desses veículos, né, claro, a gente entende, né, é um veículo grande, acaba batendo, alunos que circulam aqui diariamente nessa área, que tem várias escolas, quer dizer, um problema, liga o outro e o prejuízo, quem é que paga? A comunidade. A gente vai tentar falar com o morador aqui, o seu Valdenilson. O seu Valdenilson mora aqui há quanto tempo? Mora aqui há 5 anos. Bom dia para o senhor, a gente está ao vivo no programa da comunidade. Esse problema da falta de asfalto e essas carretas estacionadas aqui na Rua Internacional tem tirado a paz de vocês e a tranquilidade, né, na circulação aqui da comunidade. Positiva. Está ficando uma coisa cansativa, entendeu? São várias carretas estacionadas aqui toda manhã, vários carreteiros, vários bitrens, entendeu? São pessoas que não têm o mínimo de educação, nem com os estudantes que estudam aqui na escola próximo, não tem como as crianças atravessarem para receber o... Está vendo ali alunos, né, vários estudantes passando aqui. É comum isso? Isso é comum, isso é todo dia. Hoje pela manhã que ele mandou fazer essa porcaria, essa maquiagem que ele fez aqui, entendeu? Mandou retirar as carretas e depois vai voltar a mesma coisa. Essas carretas é desse supermercado, Márcia, que fica aqui ao lado, na Rua Internacional, no Cidade de Deus. Positivo. São todos do supermercado Big Amigão, entendeu? Todos são terceirizados para ir, todas as carretas. Aciona essa rua e a rua do lado. Eles fecham aqui com manobras perigosas, criança passando. É o pior tipo de irresponsabilidade no trânsito. Você comentava agora há pouco que o seu carro já foi batido, né? Já foi batido, o carro de outro vizinho já foi batido, entendeu? E eles fazem como se fosse nada. Eles retiram o veículo deles e vão embora. Porque são terceirizados e depois vão ver. E as pessoas ficam à messe disso, entendeu? Só que para resolver, entendeu? Muito obrigada. O senhor tem uma participação também. De que forma que isso tem prejudicado a sua circulação por aqui? O senhor tem filhos que estudam aqui perto também? Sim, meu filho estuda aqui na escola aqui próximo. E justamente no horário de pico da saída das crianças, e essa movimentação de carreta. Então, a grande preocupação dos pais das escolas é acontecer algum acidente com alguma criança da escola, né? São crianças pequenas e as crianças já foram solicitadas várias vezes para o proprietário de trocar o horário dessas entregas, dessas carretas aí. E nada foi feito. Então, é uma grande movimentação justamente na hora de saída das crianças. Então, tá certo. Fica aí a reivindicação dos moradores aqui da Rua Internacional, no Cidade de Deus, que além do asfaltamento da rua, a gente espera que realmente a prefeitura se sensibilize e venha fazer o recapeamento aqui da rua, o asfaltamento. Mas a gente já entende que se realmente essa rua for asfaltada, para contribuir, colaborar e que a rua continue aí em perfeita condição, as carretas, claro, elas têm que encontrar um outro local para estacionar. Porque não adianta, né, Márcia e Bruno, a prefeitura vir, asfaltar a rua todinha e aí a circulação de carreta, o estacionamento desses veículos pesados aqui na rua, não tem asfalto que resista. Então, e aí fica a reclamação dos moradores da comunidade e a gente espera que esse problema seja resolvido da melhor forma possível. Márcia, Bruno, é com vocês aí no estúdio. Obrigada, Priscila. Na realidade, Bruno, o que precisa é um asfalto com uma qualidade melhor. É isso que precisa. Precisa que a rua seja asfaltada com uma boa qualidade de asfalto, para que as carretas trafeguem por aí sem que destruam a rua e destruam também as calçadas. E olha só, Márcia, a gente tem resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a seguinte, né, gente? Ela informa que vai enviar um técnico na rua Cajussara, lá no Santo Teovina, até o fim dessa semana, para averiguar a situação e se for comprovado de fato que é de caráter emergencial, eles vão inserir na programação para receber os reparos o mais breve possível. Já ficou claro aí, né, na verdade é a cidade de Deus, hein? Já ficou claro aí através da reportagem ao vivo aí da Priscila Gama, que precisa urgentemente de reparo. Então a gente pede a força aí do nosso secretário, né, para que vá lá urgentemente, mande a equipe. E é isso, viu, gente? A gente agradece aí a população que procura o programa da comunidade para reivindicar. Agora a gente dá uma aliviada, dá uma aliviada, dá uma paradinha, porque a mesinha já está aqui. Já estou vendo aqui a Márcia preparadinha para dar um recado. Márcia? Bruno, deixa comigo, gente. Olha só, você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia do varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorróidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava tomando um remédio para as dores nas pernas por causa das varizes e não estava obtendo resultado algum. Foi quando me falaram de varicel e eu comecei a tomar. E logo percebi que a dor, o peso e o cansaço das pernas começaram a desaparecer. Varicel é incrível, eu o adorei. Viu? Varicel acaba com as dores, com aquela sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores com outras varizes, você vai associar varicel comprimidos ao varicel creme. Com o varicel você vai andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. Mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, o exijo a varicel. Bruninho, é contigo. Obrigado, Márcia. Márcia sempre com bons recados, né? E a gente está aqui com o Fidel Graça e o Pardem Júnior, que está tocando aí para a galera, né? Participantes do nosso Art Music. Tudo bem, Fidel? Tudo bem, Bruno. Bom dia. Vamos. Foi bom participar do programa? Com certeza. Uma emoção, uma adrenalina. Fazer novas amizades. Sempre bom. Vamos de música. Fidel Graça, do Art Music, ao vivo para você. É isso aí, como a gente achou que ia ser. A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar Não sei parar de te olhar A CIDADE NO BRASIL